Fala turma, olha a gente aí pra mais um vídeo aqui no canal da TechWatts E nesse vídeo quero ensinar vocês aí a como configurar esse botãozinho lateral do modelo Ultra 9 Pro Antes de mais nada, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal Pra você sempre ficar por dentro de dicas como essa, tá? Então bora lá o que interessa Então turma, você consegue personalizar esse botão pra que quando você acione Ele abra a função que você mais utiliza no relógio, tá? Então é bem simples, arrasta o dedinho aqui pra baixo Vem nessa engrenagem de configuração E aí você vai até esta opção aqui, ó Definição de chave Aqui tá o desenho de um reloginho Então seleciona, opa, apagou Volta, volta, aqui, ó Cadê? Aqui, seleciona E aí você tem a opção de várias funcionalidades Que você consegue escolher pra quando você clicar no botão Aparecer de cara já Vou colocar aqui calculadora Então toda vez que eu clicar aqui vai mostrar calculadora Já tá configurado Então, ó Selecionei Ele já mostra a calculadora É bem simples essa função Mas vai te ajudar aí no seu dia a dia Beleza, turma? Então, segue nosso canal aí para mais dicas como essa Para mais dicas como essa